Ó, essa daqui é o Austin Luiz, aqui em Sorocaba. E a filha Carol falou, papai, eu queria aprender algum instrumento musical, queria aprender a cantar, escolhi essa escola de música. E hoje ela vai ter a primeira aula. Vamos assistir? Tocar a campainha aqui. Aqui tem várias salas, ó. Aqui é do David. Vou ter um novo espetinho. Aqui é do David. Isso aí. O chão é de bateria. A sala da Débora e da Thelma é teclados. Será que está dando aula? Deixa eu ver. Ela está aguardando um aluno. Eu vou deixar a Carol ter aí a aula experimental dela. Eu curti muito a escola, você gostou? Olha, todos os estilos no lugar só. Academia de Música e Eventos. Essa escola aqui é de um vocalista chamado Paulo Xuxa. Ele inclusive é vocalista de duas ou três bandas aqui. É muito bom, ó. Enquanto você rever as imagens que eu fiz aí dentro, ó. Cursos de baixo, bateria, canto, cavaquinho, flauta, guitarra, teclado, violão, violão caipira, trombone, piano, bandolim, saxofone e clarinete. Todos os estilos no lugar só. Parabéns, Paulo Xuxa. Bela escola, hein, cara? Gostei, hein, Dico, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.